Um dos fenômenos interessantes na política está sendo esse Pablo Marçal. Você viu o debate? Eu vi o debate. Rapaz, se esse cara for para o segundo turno com boulos, Bolsonaro vai ter que ficar de quatro para ele, não vai? Vai. Bolsonaro vai receber o apoio do Bolsonaro para dar uma equilibrada. E ele nem meteu no dedo na cara do cara e disse assim, você é um pandemínio. Você foi a favor do trancatudo e da vacina chinesa. Se ele metesse essa, ela não... Podia ter metido essa do... Você é um pandemínio. Você foi a favor do trancatudo, ilegal, inconstitucional e imoral e da vacina obrigatória, não é, Isa? É que é um minuto para responder, para falar. Muito pouco, mas ele falando toda hora que o cara era cheirador e tudo mais. Como é? Minha pergunta dele, para! Para! Cara, o Pablo Marçal é praticamente isso, cara. O Pablo Marçal é esse cara aí. E aí, como vai o Junior, né? O Pablo Marçal, eu estava te falando antes, ele só não pode blefar. Ele tem o... Mano, ele vai ter que ir meter o exame na mesa, ele vai ter que botar para foder mesmo. Exame de quê? De DNA? Ele tem um exame que mostra... Não, ele tem um exame que mostra que o cara lá é independente químico e que tem lá... Como? Posso dizer que ele vai ceder? CD é exame de sangue? Aqui, ó, que vai. Aonde? O quê? Diz ele que já tem isso, né? Então, assim, se ele tem como provar... Não, ele deve ter a declaração de uma empregada, uma declaração, uma porra, assim, que ele tem uma prova, vai chegar lá, é uma evidência, assim, bem fraca, né? É. O Boulos vai processar o Marçal por falar isso que, enfim... Não, mas ele não disse que era Boulos. Ele disse que eram dois candidatos. Ele nunca disse quais, não é isso? Ele não disse quais, mas ele ficou lá de indiretinha. O Boulos vai processar e o Pablo Marçal disse que vai provar. Não, vamos ver, né? O Marçal, o pessoal diz, ah, Marçal, você é um estalhão natário. Uma resposta que ele tinha que ter dado é se eu roubei, nunca foi dinheiro público, né? As imagens vão ser miseráveis, né? A diferença do meu e do seu é que cada centavo que me deram foi porque quiseram, né? Hein, Júnior? É, tipo isso. Mas o negócio do Marçal é... Mano, é um processo que se encerrou em 2012, se eu não me engano. O quê? É um processo de algumas pessoas que foram condenadas porque elas davam um golpe lá de negócio de empréstimo em idoso e tal. É, mas o Marçal é tomado em direito, não é isso? É, tomado. Ele não advogou e tal, mas ele é um cara que tem formação jurídica. Ele tá usando a legislação em favor dele, não é isso? Ele não é um cara, além de orientado, ele tem noção, ele mesmo tem noção das coisas que ele faz, né? Tem. Tem sim. Pra ele estar fazendo tudo isso, como eu falei, ele tem que provar, porque senão aí é jogar contra a própria campanha. Rapaz, se o Marçal for pro segundo turno vai ser uma excelente lição pra Bolsonaro, bicho. Que ele não faz o que ele quer, não é isso? Como é que Bolsonaro só indicou petista, chega em São Paulo e indica um pandemínio, bicho? Um cara que foi avalou o trancatudo de vacinação obrigatória de criança, velho. Como é que Bolsonaro foi uma desgraça dessa, velho? O Ricardo Lunes, cara, foi a maior decepção do paulistano. Ninguém gosta, ninguém... Tudo que ele fala, não, o que nós fizemos, o que nós estamos aqui investindo, crescendo, não sei o quê. Ninguém vê essa São Paulo, cara. Todo mundo critica. Eu não vou ficar fazendo mais aparição de Big Tech, mas tem um debate que vai acontecer, eu tô organizando um debate de Rindemburgo e Melão com Super Xandão de Terra Plana. Inclusive, Super Xandão disse que vai inclusive chamar mais um cara pra reforçar, que é o cara mais pica de Terra Plana do Brasil. Quem for, estiver me ouvindo aqui, mande falar com Super Xandão, que a gente tá marcando, de ir na Terra lá, de ir, como é o nome dele? Ou de Rindemburgo ou de Xandão, pra gente gravar o debate definitivo, não é isso? O Rindemburgo vai vir aqui terça-feira. Pronto. Diga, pergunte a Rindemburgo. Rindemburgo, fechou o dia do seu debate com o nome dele? Com Super Xandão. É que Super Xandão foi uma coisa foda. Ele falou assim, que o Massal é eficientista. E ele tem medo disso, eu também. Eu gostaria de ver Massal humilhando, porque os outros são uma merda, não é isso? Nisso eu concordo com o doutor Alexandre, que são os piores candidatos ao governo de São Paulo desde sempre. Agora, como é que chama? Você não torce pelo cara, você torce contra os outros. Agora, esse discurso de eficientismo foi o que levou o Dória ao poder, não é isso? Foi o que levou o Dória ao poder. O Dória ganhou, acho que 2014, né? Não, 2012 foi o... 2016 foi o dólar, o Dória. 2012 foi o Haddad. Pra você ver, né? Tem mais alguma notícia pra gente conversar aí? Tem, eu queria que você... comentasse também agora sobre... Vamos falar sobre o seguinte, cara. Eu vi você falando sobre fazer faculdade, sobre os jovens. E eu vi que tem uma notícia de que 30% dos jovens têm depressão porque eles são incertos quanto o futuro. Isso seria justamente um sintoma do júri negativo, né? Porque eles acreditam que eles não vão conseguir ter a mesma riqueza ou o mesmo padrão de vida dos seus pais. Tem chance nenhuma de ganhar nenhuma riqueza pela acumulação, né? Inclusive, vão herdar menos do que os pais herdaram. Vão deixar menos do que os pais deixaram, não é isso? Não só o juro negativo. O juro negativo é um elemento, né? São várias regulações absurdas que provocam distorções, que destrói as oportunidades da pessoa ter sucesso material. Sucesso material não é a coisa mais importante da vida, mas se você não conseguir ter uma renda certa, a maioria das pessoas acaba... É aquele negócio, né? A salvação de uma camada facilita a salvação de outras camadas. A pirâmide de Maslow, né? Quem está com sede há dois dias não sente fome, né? Quem está há cinco minutos sem respirar não se preocupa com sede, não é isso? Exatamente. Existe a hierarquia das necessidades. Se o cara não consegue satisfazer as necessidades imediatas do cara, ele não passou das camadas iniciais da personalidade e ele não tem como pular da terceira para a décima camada, não. Para o cara chegar à décima, à décima primeira, à décima segunda, ele tem que provar a si mesmo que ele é homem, que ele é útil, que ele tem uma finalidade, que ele é capaz, não é isso? Exatamente. Isso foi destruído na sociedade. Só existe... Só se desenvolve a ética do trabalho trabalhando. Só se aprende a nadar nadando. Só tem uma forma de aprender a nadar. Proibiram crianças de trabalhar. E agora eles não querem que o cara com 18 anos trabalhe, tem que fazer graduação, pós-mestrado, doutorado, para procurar emprego com 30 anos. Com 30 anos já era, meu irmão. Fora que essas universidades aí ensinam o cara que ele tem direito a tudo, ensina tudo, menos habilidades e ética útil a produzir riqueza. Qual foi a faculdade que Bill Gates fez? Qual foi a faculdade que o Steve Jobs fez? Steve Jobs nem pisou em faculdade, né? Zuckerberg não formou. Essa galera toda aí, meu irmão, foi fazer networking na faculdade e largou menos da metade. Se você conseguir uma faculdade grátis, fazer medicina grátis na Unicamp, na USP, fazer pirassununga lá para ganhar 2 milhões, 3 milhões de horas de voo, porra, bom para caralho. Agora, pagar para fazer faculdade, se você está pagando, é porque você não é bem-vindo ali, velho. Falou tudo, verdade. Se você está pagando, você não é bem-vindo ali. Pois é. O sistema educacional é um formato de pirâmide, você acredita? Porque, assim, você coloca a criancinha lá, aí sai da escola, vai de novo para um outro ciclo, sai do outro ciclo, vai para o ensino médio, aí chega no ensino médio, você pensa que vai encerrar, encerra porra nenhuma, você tem que ir para a faculdade, chega na faculdade, pagou 4, 5 anos, tem que ir para o mestrado, aí depois do mestrado tem o doutorado e tal, para, no fundo, um cara com doutorado não ganha 8 mil reais no Brasil. Se não me engano, o maior inventor da história, e um dos maiores empreendedores da história foi um cara chamado Thomas Edison, não é isso? O maior criador de patentes até hoje é Thomas Edison. Ele largou a escola no segundo mês. Disse, minha mãe, você é melhor do que aquela merda, não é isso? Mas, é isso. A escola não foi criada para aumentar nem diminuir a produtividade das pessoas. A escola foi criada, a Escola Prussiana, que é o modelo de escola atual, ele foi criado especificamente para que as pessoas ali dentro fossem obrigadas, fossem condicionadas a aprender a obedecer a ordem, a avançar sob fogo. Você pega uma criança de 4, 5, 6, 7 anos e bota ela sentada, calada, durante 3, 4 horas seguidas, você está disciplinando ela, não é isso? Você está matando a criatividade, a expressão dela para desenvolver a obediência dela, não é isso? Se você quer criar empregados, a Escola Prussiana é perfeita. A questão é, para o político, é vantagem para o prefeito, para o deputado, para o governador, para o presidente, que seu filho seja inteligente, que ele seja independente, rico, ou que ele seja pobre, burro e independente. Pois é, quem manda na escola? A escola pública e privada. Na escola pública ele manda mais, a privada ele manda menos, mas ele ainda regula o que é que vai ter ali dentro da escola, não é isso? Que tem parâmetro do MEC que é obrigatório, não é? A separação do governo e a educação, e do governo e a moeda, é muito mais importante do que a separação do governo e da religião. Falou tudo, é verdade. Se você olhar para o Estado, ele tem o controle dos dois, ele controla até mesmo o que um religioso pode falar, porque se o cara hoje ele falar o que realmente está na Bíblia, ele é condenado, ele é preso. Tem pastor sendo processado, tem padre sendo investigado pelo MP, está assim agora. O governo controla os dois. Você viu a igreja aí em São Paulo, que botou um folhetinho de esquerda da CNBB lá, dizendo que tem que ser expurgada. A extrema-direita eu vi. Rapaz, complicado. É por isso, essa é a causa. O Brasil sempre foi um país católico, essa década agora, pela primeira vez na história de 500 anos, o Brasil vai se tornar um país evangélico, porque a igreja evangélica, por mais demoralizada que sejam algumas, ela é mais descentralizada, então na hora que o cara faz um negócio desse, metade da igreja se separa e vai embora. É. O pessoal cria outra igreja, né?